Música Cada vez mais em casa no Sabiazinho e ainda vindo de três vitórias seguidas. A última delas é que mesmo na arena, numa partidaça, como há tempos a Unitre não fazia, vencendo o Franca e subindo de novo na tabela da Liga. Olha a ponte aérea! Afunda! Afunda! Lucas Cipollini gravou! E se voltar à quadra com o semblante, com a disposição e com a estratégia com que o time fez o treino de ontem, pode até manter a sequência de resultados no jogo de hoje contra o Pinheiros. Sem esquecer alguns detalhes. O adversário de logo mais à noite está na vice-liderança e está na briga pelo título da temporada. Mas já foi vencido pela Unitre no primeiro turno. O Pinheiros é uma equipe que está disputando ali com uma vitória a mais ou a menos que nós. As primeiras colocações, uma vaga no G4. É uma equipe que nós tivemos a felicidade de ganhar deles lá no primeiro turno. Então acho que uma vitória contra eles, além de ser um adversário direto nosso na tabela de classificação, futuramente até num eventual playoff a gente ter vantagem de jogar contra eles o jogo extra em casa é sempre muito importante. Por isso um trabalho específico para o que o Pinheiros vai exigir. Sem perder as características básicas. João Batista Guia sabe onde e como cobrar de um grupo que acima de tudo sabe jogar basquete. Eu fui jogador de basquete e essa liberdade no sentido de buscar o melhor a partir da sua técnica e capacidade ofensiva é muito importante. Então esses jogadores eles têm uma linha de conduta que é traçada por mim em termos de jogo, de grupo. Eles seguem isso, mas com a liberdade de aprimorar e de deixar fluir a sua ofensividade. É o que vem acontecendo. Se liberdade para jogar tem esse peso na cartilha do professor, por que não pôr em prática a criatividade e até uma pitadinha de ousadia para fazer de novo o que o Netri fez na partida passada? Olha o Cortes, afunda! Afunda, Cortes, um ar de franga! A equipe estava bem preparada e bem focada para fazer o trabalho que a gente fez, mas ficou no passado mesmo. Agora a gente está se preocupando com a equipe de Pinheiros, a gente já está estudando o ataque e a defesa deles e a gente está seguindo na mesma intensidade, se preparando. Acho que a equipe continua bastante focada e a gente está pronto para fazer uma grande partida aqui de novo.